Olá pessoal, isso aqui é uma luminária de origami. Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Gente, essa música é muito especial. É uma música do Neil Diamond, do Fernão Capelo Gaivota. Eu quero começar com uma provocação ou algumas perguntas. Essa pandemia já passou dos limites que a gente podia imaginar. Quando começou, a gente imaginou assim, ah, daqui a alguns meses passa e tudo volta ao normal. Aí começamos a chamar de novo normal. E agora, o normal é o que está hoje. O mundo online, as pessoas isoladas. E eu vou fazer esse vídeo, que são 9 mil inscritos no canal. Estou muito contente. E eu quero primeiro contar uma notícia. Aliás, eu vou fazer as três perguntas primeiro. Você gostaria ou acredita que nesse normal, não é mais o novo normal, por enquanto esse é o normal. É possível você crescer? Crescer mesmo? Não só em termos pessoais, mas profissionais? Ah, Márcio, é um desafio, né? É difícil, não dá. Olha a crise, a pandemia. Então, primeira pergunta. Você acredita? Você gostaria? Acredito que sim. Você acredita que se você olhar somente notícias ruins, ligar o noticiário e ficar acompanhando o noticiário, isso vai te ajudar a sair de onde você está para ir para um lugar melhor, um espaço melhor? Ou você acredita que se você, ao invés de gastar esse tempo com notícias ruins, você dedique a aprender coisas novas? Então vamos lá, pessoal. 9 mil inscritos e eu quero compartilhar uma grande felicidade. Isso daqui é um coração de origami. Se você entrar no site origami.club ou no canal do origami.club, você vai ver uma intervenção, uma oficina de 15 minutos que eu fiz ontem. Então foi um momento marcante porque foi um evento de educação da OPE e da FTD Editora. Eu tive a oportunidade de compartilhar minha paixão pelo origami para mais de 1.500 pessoas ao vivo. Então foi um momento incrível onde um simples coração de origami se tornou uma atividade para milhares de professores poderem repensar. Então eu vou fazer esse vídeo de 9 mil inscritos falando sempre em três blocos de improviso. Aliás, um amigo meu, um grande parceiro Rafael Taquei, ele tem uma frase. Ih, caramba, agora eu vou esquecer a frase do Taquei. Que é você precisa ter muito conhecimento para conseguir improvisar. É muita experiência. Ih, Taquei, agora eu não lembrei a frase completa. Mas vamos lá, pessoal. Eu vou trabalhar em três blocos. Vou pensar em três itens de cada assunto e a gente vai trabalhando sobre ele. Eu convido você, que ainda não me conhece, a visitar um pouco mais o meu canal, curtir, se inscrever. E se você já me conhece, eu vou pedir um grande favor. Por favor, a partir de agora eu vou começar a fazer vídeos a partir das perguntas, das sugestões. Então, se você já me acompanha, por favor, comenta aqui embaixo, se apresenta, aproveita e faz um networking, se apresenta. E pode me mandar um Instagram para arroba Márcio Acabe, propondo algum tema. E aí eu vou gravar aqui no canal. Mas vamos lá, pessoal. Primeiro eu queria trabalhar assim. Quais são as três coisas que fazem você não sair, ou não se mexer, ou não conseguir caminhar? Porque as pessoas acabam tendo essa dificuldade. Então vamos trabalhar com as emoções, medo, tristeza e raiva. Medo, tristeza e raiva. Isso daí me lembra o livro, um desenho chamado Divertidamente, que vale muito a pena, se você não assistiu ainda. Me lembra que em 2007 eu fiz um curso chamado Leader Training. Até então, eu nunca tinha dado aula, a não ser aulas particulares. Foi nesse curso que eu abandonei, eu falo que eu sarei do perfeccionismo. Porque era um curso que trabalhava com as quatro emoções básicas, medo, tristeza, raiva e alegria. Raiva, tristeza e medo são emoções ruins? Não, pessoal. Emoções são só um termômetro para indicar que a gente precisa ajustar alguma rota. E a emoção da raiva, o que ela faz? A raiva, de certa forma, está ligada à insegurança, ao próprio medo. Mas há um ego, aquele ego que quer estar certo. Quando você sente raiva de alguém, você, de certa forma, a maioria das vezes, pelo menos comigo, eu falava, nossa, essa pessoa está errada, eu preciso fazer isso. Como que ela pode fazer isso comigo? Então, na verdade, se você olhar para dentro, ao invés de olhar para fora, a raiva pode te dar muita energia, porque aí você pode falar, caramba, por que aconteceu essa situação? Por que eu estou sentindo raiva? E muitas vezes você percebe, não raramente, que você está espelhando aquela pessoa que te deixa com raiva, muitas vezes ela tem um espelho seu. Eu, por exemplo, eu era muito centralizador. Então, quando eu vejo pessoas querendo impor suas ideias, ainda vem aquele sentimento assim, nossa, está me incomodando. Mas hoje eu percebo, eu falo, aquela pessoa também está fazendo isso. Então, eu aprendo e falo, eu preciso aprender a ser menos centralizador. Então, a raiva é um termômetro para você olhar para si e você fazer esses ajustes. A tristeza é o momento de introspecção. Como a Juliana Lotumulo, ela tem um canal muito bacana, gente, um canal e um Insta que vale a pena, eu já entrevistei a Juliana Lotumulo. Ela fala que a introspecção e o Covid fez todo mundo se isolar. Então, o desafio não é se isolar e entrar na depressão, mas sim olhar para dentro da gente e poder aproveitar esse momento para refletir. porque a tristeza é esse momento que você consegue parar e pensar. E é o momento que as pessoas te acolhem também. Como no desenho Divertidamente, a garotinha do filme em algum momento ela fica triste, é o momento que as pessoas acolhem. Então, isso é, você abre espaço para vulnerabilidade. e tem uma palestra muito boa do Ted, que é a da Benne Brown, sobre vulnerabilidade, que esse é um desafio. Muitas pessoas gostam de demonstrar que conhecem, que são fortes, que sabem do assunto. Só que no final acontece o efeito inverso. Quando você não demonstra vulnerabilidade e a tristeza pode abrir esse espaço, você não cria a empatia, você não abre espaço para a empatia das pessoas. Então, raiva, tristeza e medo. Quando fala de medo, tem um post que eu fiz em homenagem ao Eduardo Shimahara, que faleceu ano passado. E eu fui olhar no Facebook e falei, caramba, um educador, um cara incrível, morava na África do Sul. E ele, eu tinha percebido que só tinha trocado uma mensagem pelo Facebook. e ele tem um vídeo chamado Heart and Mind. Lá no meu blog tem sobre o Eduardo Shimahara. Dá uma olhada lá. E aí nesse vídeo Heart and Mind, eu me identifiquei muito, eu assisti umas 20 vezes o vídeo em inglês, só por legenda. Mas tem uma frase que resume o que eu imagino hoje quando fala de medo. Que ele falava que tinha no escritório dele uma frase que é, vai e se der medo, vai com medo mesmo. E ele falava que durante muitos anos ele seguiu a cabeça, a mind, a mente. E que em um determinado momento ele deu espaço para seguir o coração. Então, raiva, tristeza e medo. Agora pessoal, quais são os três que seriam os antídotos? Não é antídoto, porque raiva, tristeza e medo são emoções que nos ajudam a nos dar um guia. Falando de Yang e Yin, quais são os opostos? O Yang Yin também é muito bacana. Depois eu falo um pouco mais, mas é. Os opostos seriam do medo à coragem, da tristeza à alegria e da raiva. Qual seria da raiva? Da raiva eu percebo que seria a gentileza. Então, coragem, raiva, coragem, alegria e gentileza. Então, eu vou puxar esse coragem. Coragem, pessoal. Eu acho que... Vou começar a treinar para não falar eu acho, eu acredito. Coragem. Eu vou trazer um pouquinho da minha história. Agora, em 2017, eu decidi trabalhar com origami. Então, vou aproveitar e mostrar um pouquinho dos origamis aqui. Por exemplo, fazer origami. Esse origami é uma simples borboleta, mas olha que ideia bacana. Você coloca aqui as logomarcas. Depois eu falo um pouco aqui do que eu faço. Sbap, de apresentações, Elementa, Marketing Digital. Voltei a trabalhar com Marketing Digital e olha só que bacana. Mas você consegue fazer origamis como esse aqui. O Fireworks. O Fireworks é um origami maravilhoso e, por incrível que pareça, não é... é relativamente... dá para fazer. Você tem 12 peças e dá para fazer em família. Eu coloco esse desafio para você. Fireworks tem no origami.club, no blog. Mas vamos lá. Em 2017, eu acordei, eu fiz aniversário de 49 anos. E eu fui para a Praça Elis Regina gravar um vídeo. E eu estava refletindo que eu estava numa crise de transição profissional muito grande. Eu estava já sem trabalhar nada com Marketing Digital há algum tempo. Porque eu tinha me desiludido do modelo da competição, do oceano vermelho que virou Marketing Digital. e eu estava sem saber exatamente para onde eu ia. Eu fazia palestras já, profissionalmente, mas não com a regularidade que eu imaginava que poderia ser. Fazia apresentações, mas também não era exatamente aquilo. E eu pensei numa frase que eu falo em todas as palestras. Essa frase, o Depak Chopra, no livro As Sete Leis Espirituais do Sucesso, ele responde a um amigo que perguntou, Depak, como você educa seus filhos? E ele fala, Descubra o que faria de graça o resto da vida. E depois dê um jeito de ganhar dinheiro com isso. Aí eu decidi, eu percebi que eu não tinha respondido essa pergunta para mim. E quando veio a resposta, origami. E aí, eu tive essa intuição muito forte. Sabe quando você tem certeza de uma coisa, mas não sabe exatamente como vai fazer aquilo? O que é que você vai fazer? Mas aí você encontrou o seu porquê. E aí eu trago o conceito do Círculo Dourado do TED, que é do Simon Sinek, que é o Círculo Dourado. O porquê, como e o quê. Ele fala que as pessoas não compram o que você faz. As pessoas compram o porquê você faz. Mas como diz Alexandre Camilo, que é o meu amigo, fera de storytelling, fiz os cursos dele de storytelling maravilhosos. Ele fala que a primeira pessoa a ouvir a sua história é você mesmo. Então, a primeira pessoa a comprar o seu porquê é você mesmo. E aí eu decidi caminhar no origami. Acabei me tornando, fazendo oficinas no Sesc, escolas, empresas. Só que a intuição precisa depois da coragem. Você precisa ir com medo, mesmo com medo. Então, coragem. É você ir com medo, mas buscar essa intuição. Então, para você ter essa coragem, você precisa ter aberto esse espaço de intuição. Coragem, alegria e alegria. Eu trago esse livro que eu recomendo para todos. Inclusive, eu tenho que falar, estou brincando, falando sério. Se você comprar esse livro e não gostar, eu devolvo o dinheiro que você pagou. O Vishen Lakhiani é fundador da Mindvalley. Eu tenho falado muito sobre o Vishen Lakhiani e me identifiquei muito com a história dele. Porque ele chegou a trabalhar na Microsoft como engenheiro de computação e tal, se desiludiu e abriu a Mindvalley, que é uma das maiores empresas de autoconhecimento do mundo. Eu agradeço a Marlet Simão, que é uma amiga de Angola, que é ela que me indicou a Mindvalley. E eu vou ler essa frase aqui, olha só, pessoal. As 10 leis para ser feliz e bem-sucedido, fazendo o que você acredita. Agora, a pegadinha é o que você acredita. E por que eu falo disso? Porque tem um vídeo, Lei da Ressonância, onde eu faço o resumo de uma das palestras do Vishen, que ele fala que em um determinado momento, quando ele estava com um filho recém-nascido, a produtividade caiu, ele estava ali super triste, porque estava tendo prejuízo na empresa. E ele falou, caramba, eu estou com um filho, eu deveria estar feliz, mas eu estou triste, porque eu estou produzindo pouco. E aí ele quebrou uma das crenças que acho que grande parte das pessoas tem, que é, nossa, se eu não trabalhar muito, 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 de 7 às 10 da noite, eu não vou conseguir ter sucesso. Olha que interessante. E aí ele implantou outra crença, que é assim, o trabalho precisa ser divertido, precisa ser alegre. Então, ele implantou uma outra crença. Então, alegria, é lógico, como no desenho Divertidamente, não pode ser aquela coisa solta, só alegre. Mas você pode colocar alegria dessa forma, principalmente no trabalho. Então, é muito bacana, porque eu também venho fazendo isso. As pessoas falavam, Márcio, não vai brincar, faz uma coisa séria que não seja ordigame. E ontem, para fazer essa oficina, só para deixar claro, essa simples oficina, eu recebi para 15 minutos, R$ 1.200. Nem eu imaginava. Eu pratiquei uma técnica chamada Economia do Presente. Eu falei para a moça, a Isabela, que me chamou, eu falei, Isabela, eu não faço orçamento de atividades de origami. Você paga o quanto você acha que vale, é a Economia do Presente. Eu faço, vocês vão perceber o valor, e vocês me remuneram a partir do valor percebido. Aí ela falou, nossa, mas eu não posso fazer isso, Márcio, eu preciso passar aqui para financeiro, jurídico. Eu falei, então, coloca o valor, e ela colocou, me passou a verba de R$ 1.200. O que eu estava falando agora? Ah, então. Então, alegria, trabalhar com alegria. Então, eu estava falando medo, coragem, não, eu estava falando agora de coragem, alegria, e, ah, lembrei da questão da raiva, gentileza. Gente, essa é uma prática que é um exercício, é uma prática, porque a raiva também está ligada a perdão. Quando você perdoa, você tem aquele momento que você dá um, sabe quando muda tudo? Então, a raiva, não vou chamar de oposto, mas o contraponto, o Yang Yin, né? Eu diria que talvez a raiva seja o Yang, e o Yin seja a gentileza, gratidão, perdão. A propósito, tem um vídeo meu no meu canal, que é, acho que foi no final de 2020, que eu falo sobre práticas para 2021, 2021, seriam gratidão, gentileza e perdão. Então, falando de perdão, aqui no livro, ele também fala que uma das técnicas para você aumentar a sua performance em qualquer ambiente, é a prática do perdão, que quando você tem aquilo na cabeça ali, remoendo, enquanto você não perdoa aquela pessoa, você tem sua performance diminuída, e quando você faz essa prática do perdão, você consegue aprimorar. E é verdade, porque senão sua mente fica ocupada com aquela questão que não te leva para frente, e você não evolui. Sobre gratidão também, acho que já tem se falado muito sobre essa prática. Mas é isso aí, pessoal, gratidão, gentileza e perdão. Praticar como contraponto da raiva. Mas da alegria, eu queria trazer uma frase que eu não sei se eu vou lembrar ela toda agora, que é, o segredo não é ir atrás do que você ama, o segredo é você amar o que você está fazendo. Só não lembro o autor. Então, uma das sugestões também para 2021, para sempre, é que muitas pessoas acabam colocando uma ênfase muito grande no que as pessoas têm falado, esse exagero do coach, como ficou, do coaching, que eu acho que ficou um exagero, né, infelizmente banalizou. Infelizmente, muitas coisas acabam banalizando. De buscar um propósito maior. Então, as pessoas, muitas vezes, no lugar de fazerem, amarem o que estão fazendo, mesmo que seja o lavar prato, mesmo que seja fazer uma coisa simples, acabam olhando para o futuro e falando, eu quero estar aqui. Só que aí elas não estão aqui, então elas não conseguem concentrar no presente. Então, eu falei que ia falar de três pontos, né? Falei de raiva, tristeza e medo, coragem, alegria, gentileza, que aí no final virou gentileza, perdão e gratidão. E eu queria aproveitar e falar de passado, presente e futuro. Isso mesmo. Uma vez eu ouvi uma frase que eu gostei muito. É que quem vive muito no passado, quem tem excesso de passado, acaba ficando mais depressivo. Quem tem muito no futuro, você fica preocupando muito no futuro, você tem ansiedade. E que o segredo é o momento presente. Por isso que se fala muito de mindfulness, de meditação. Por isso que meditação e outras práticas, como yoga, estão se tornando cada vez mais práticas importantes. A propósito, vocês vão falar, por isso que eu falei, compra o livro, gente. A Mindvalley nasceu como uma empresa de meditação. Por quê? Porque ela coloca a gente em um momento presente. E, deixa eu ver se eu pego. Por exemplo, origami, será que eu mostro esse aqui? Não está nem terminado. Eu vou mostrar um origami que eu adoro, que chama-se toros de origami. Gente, esse toros de origami, o papel, ele vem marcadinho. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Não sei nem se vai dar para ver, mas ele vem marcadinho. E quando eu estou fazendo origami, para mim, é como uma meditação ativa. Porque eu vou fazendo origami. Aqui, está vendo? Está marcadinho o papel. E meditação é qualquer coisa. Não precisa ser aquela meditação, que você para e fica ali. Eu nunca fui... Se bem que agora eu estou fazendo bem. Mas meditação é qualquer atividade. Por exemplo, tem gente que corre. Meu irmão mais novo, ele mora em Cuiabá. Ele corre. Às vezes ele coloca no WhatsApp, corri 15 quilômetros. Eu falei, caramba, 15 quilômetros. Então, qualquer prática que te coloque no estado de flow, no estado de fluxo, é uma meditação ativa também. Então, aqui, por exemplo, estou aqui dobrando, está vendo? E aí, consigo fazer isso aqui. Pronto. Essa peça aqui vai virar o toros de origami. Depois vocês procuram toros de origami. Mas onde eu estava? Ah, passado. Então, presente. Então, esse é um hábito muito importante. Coisas que te coloquem no momento presente. Uma dica sempre é respirar. Então, às vezes eu acordo, eu estou ali já pensando nos problemas. Quem de vocês faz isso? Acorda, já olha o WhatsApp, já... Então, uma das dicas é assim, quando acordar, os 20 primeiros minutos, uns 15, não importa. Os momentos iniciais é um momento que você está num estado muito bom para você deixar esse momento presente. Não já entrarmos nas preocupações. Então, uma das dicas é de manhã, quando eu acordo, eu busco lembrar dos sonhos. Porque os sonhos trazem muitas coisas interessantes, muitas respostas. e aí, quando eu vou escovar dente, eu vou lá respirando. Fazer respiração profunda. E aí, eu vou escovando dente porque no momento presente, você precisa ficar atento a tudo que acontece ali, a cada detalhe. porque isso te coloca num hábito de quando você estiver fazendo as outras coisas, você sempre está muito focado porque é no momento presente que você constrói o futuro. e um filme muito bom que vale muito a pena assistir para falar sobre esse assunto é o Poder Além da Vida que fala de um ginasta que é muito arrogante e ele encontra um mestre, um mentor que ajuda ele a descobrir o potencial dele quando ele faz o que ele ama sem se preocupar com o resultado, a medalha olímpica e tudo mais. Passado, presente e futuro. e está ficando longo esse vídeo ou não? Mas, bom pessoal, 9 mil inscritos, acho que era isso que eu queria compartilhar. Talvez três, né? Três livros. Então, esse livro aqui, o livro Os Segredos da Mente Milionária, eu fiz a imersão de nove horas, nove horas de imersão, primeiro Mente Milionária Online com T. Haberak, e o Doug Nelson, muito bacana, muito legal, tem um resumo de uma das palestras no meu canal. E o livro Reinventando as Organizações, também. Já tem um canal, eu tenho a playlist do Reinventando, É só fazer bit.ly barra Reinventando as Organizações sem espaço, sem acento, tudo minúsculo. Três livros. E agora? Três origamis. Então, assim, essa oficina é muito legal para falar de gratidão. Opa, aqui, para falar de gratidão. essa oficina é muito boa para falar de transformação, transformação e luminárias de origami, gente. Toda terça-feira, 19 horas, eu vou fazer oficinas e luminárias de origami. Então, são coisas muito legais. Cadê a outra peça de origami? Onde que está? Ah, está lá em cima. Agora eu não vou precisar pegar. Olha só. Três peças de origami. E agora eu vou falar de, não sei se vai ser três, porque tem mais. Vou falar de três projetos que eu tenho. Um que eu estou dando foco de novo, deixa eu ver se vai ficar bem nítido. SBAP, Sociedade Brasileira de Apresentações Profissionais. Há mais de dez anos eu comecei a focar no Prezi, aqui, Prezi, Prezi, está vendo? Eu achei que o Prezi, as pessoas iam abandonar o PowerPoint pelo Prezi, só que não, não abandonaram, não. Mas eu voltei com tudo com a história do, ah, storytelling aqui do Alexandre Camilo. Então, o projeto de apresentações, marketing digital, olha que legal. Voltei com tudo com esse projeto, elementa.com.br e vai passar de três. não, vou falar do origami, origami.club está aqui. O que mais, hein, gente? Três, três blocos, aliás, essa dica de falar em três, tem um livro que chama-se Faça como Steve Jobs e cria apresentações incríveis a qualquer momento. Essa é uma das dicas do livro, que é, você, quando vai defender qualquer assunto, quando você divide em blocos de três, é mais fácil, porque, é mais fácil para você lembrar e é mais fácil para as pessoas perceberem, porque dois é pouco, quatro, cinco, seis, dez é muito e três é um número bom. Então, como já está ficando um pouco longo, vou fazer um fechamento. Talvez três frases e três reflexões. Bora lá, então. Então, primeira frase é Fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer, do Aristóteles. Essa frase, para mim, representa o conceito do maker, da educação maker, que é você aprender fazendo coisas como essas ou como esse cubo de origami também, superlegal. Aliás, eu dei uma aula dessa de origami para uma brasileira, Gisela, esqueci o sobrenome dela, uma brasileira que trabalha em Nova York com artes. Então, Fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer, é uma frase que mostra que o aprendizado acontece no fazer e não esse modelo que você ensina para depois a criança ou jovem aplicar. Então, se você se você anda... Ah, tá. Vou deixar isso para depois. Outra frase, tanta frase para compartilhar. Ah, a que eu compartilhei ontem na oficina do Rubem Alves. Ser mestre é isso, ensinar felicidade, do Rubem Alves. Ele fala que... Depois procurem professor de espantos. Ele fala que o professor não deveria ensinar nada, deveria ensinar as pessoas a se espantarem e elas irem atrás da sua própria curiosidade. e a última frase... Ah, eu vou falar da mentoria Ikigai, que é a minha frase, mude de mindset, mude de vida. Inclusive, olha só, o livro da Carol Dweck, Mindset. Vou pegar aqui. Aqui, Mindset. Então, mentoria Ikigai, visita lá o site mentoria.club. Esse é o projeto que eu tenho dado grande força, eu falo que é o meu principal projeto hoje, que é formar grupos para que as pessoas se realmente se tornem grupos altamente colaborativos e de confiança, para que juntos possam realizar projetos, tarefas juntos e juntos encontrarem o seu Ikigai. Nossa, eu estava terminando nove mil inscritos e não ia falar do Ikigai. Mentoria Ikigai, pessoal, o Ikigai é a razão de viver segundo os japoneses. Então, se é a primeira vez que você me vê nesse vídeo, o Ikigai é a combinação de quatro perguntas que eu vou propor vocês refletirem. É sempre bom, mesmo para quem já conhece, o que você ama fazer e o que você faz bem é sua paixão, no meu caso é origami. O que você ama fazer e o mundo precisa é sua missão, no meu caso é a educação engajadora, educação maker. O que o mundo precisa e o que você é pago para fazer é sua vocação, no meu caso palestras. Palestras e YouTube também e outras coisas. E o que você é bom e que você é pago é sua profissão e o Ikigai é a junção, é um diamante que fica no meio disso tudo e que juntos eles formam o Ikigai. e a mentoria Ikigai é o principal projeto porque a grande meta é formar grupos de pessoas que permaneçam juntas durante anos se ajudando porque esse é um conceito do Moai Ikigai aliás é a empresa do meu amigo Rafael Takei moaikigai.com.br que o Moai no Japão são grupos de amigos que permanecem juntos ao longo da vida desde crianças. Então se você vir a participar da mentoria Ikigai essa é uma das premissas você não entra na mentoria para entrar e sair e aproveitar você entra para permanecer num coletivo e construir esse coletivo juntos. Faltou uma frase e a última frase eu vou colocar uma frase que eu vi na palestra do Roman Krenarik o Roman Krenarik ele escreveu um livro chamado Como Encontrar o Trabalho de Sua Vida Como Encontrar o Trabalho que Você Ama e ele é da School of Life se eu não me engano ele é polonês e eu vou ter que falar duas frases então porque na palestra dele ele colocou a frase do Aristóteles também nossa duas do Aristóteles que é onde as necessidades do mundo e seus talentos se encontram está aí a sua vocação e essa mesma palestra o Roman Krenarik ele já sei eu vou terminar esse vídeo fazendo a mesma provocação que ele fez e terminando com a frase dele outra frase que é imagine três universos paralelos onde vocês não precisam trabalhar você já tem o seu salário e o ganho aquele salário que você fala nossa eu queria ganhar dois mil reais três mil reais cinco mil dez mil vinte mil está tudo pago conta paga tudo pago três universos o que você faria em cada um deles o que é que você faria durante um ano inteiro quais são os seus porquês o que é que te motivaria o meu está fácil eu faria origami trabalharei com educação maker e faria o que estou fazendo agora as palestras os vídeos ajudando as pessoas a mudarem de mindset então para fechar esse vídeo pessoal lembre-se de colocar os comentários de curtir de compartilhar com pelo menos três amigos vou colocar a frase que eu vi quando Roman Klinarik colocou uma foto de uma pessoa imagina uma pessoa pulando assim de um sabe uma montanha pulando de uma pedra para outra bem alto e ele colocou haja primeiro pense depois fica esse convite para você começar a agir e depois você pensar e aprender ao longo do agir então é caminhando que se faz o caminho então quando você dá o passo dá o segundo passo é ali que o aprendizado acontece gratidão 9 mil inscritos rumo aos 10 mil aos 11 mil 12, 15, 20 seguindo seguindo a jornada valeu